Eu deixava a porta e abro a porta, zoom, salta-me aquela cansoada. Estavam dentro de casa. Uns estavam na rua e outros estavam dentro de casa, à espera. Estavam uns três ou quatro dentro de casa. Era o Tinoco, com a brigada dele, e na rua acho que estava, ou era a brigada do Zé Gonçalves, ou era uma outra, do Abílio Pires ou qualquer coisa assim do género. E pronto, maniataram-me logo e puseram-me um daqueles panos de limpar a loiça na boca. Para não falar. Para não gritar, porque eu comecei a gritar. É claro, eles esperaram mais um bocadinho, vem mais alguém, não vem, tal, tal, e vamos sair.